No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Em reunião para análise da autuação da empresa suspeita de poluir a sangra da charqueada, o Conselho Municipal de Meio Ambiente decidiu adiar a decisão para o dia 21 de setembro. Durante a reunião do COMPEMA, a secretária do Meio Ambiente afirmou que atuava em conjunto com o MP. A partir do momento que a gente recebeu essa denúncia, a gente já começou a investigar. Foi feito coleta de água em pontos, encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público também está investigando a parte criminal. Nós estamos trabalhando meio que em parceria com esse caso aí. Mas é conforme eu relatei para os conselheiros aqui na última reunião. Existem várias atividades no percurso da sangra. Então ainda a gente não tem provas de onde realmente vem essa contaminação. Mas os locais que a gente tinha, que viesse qualquer tipo de suspeita, nós notificamos e multamos. Consultado o Ministério Público, o promotor Daniel Enduziak, que não quis gravar a entrevista, negou a informação da secretária, dizendo que não há trabalho em conjunto e que o Ministério Público atua independente da Secretaria do Meio Ambiente, que inclusive desconhecia a atuação da empresa suspeita Color Indústria e Comércio de Sorvetes. Integrante do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o professor universitário Antônio Ruas concedeu entrevista à Lagoa TV após a reunião do Compema. Se nós conseguirmos aqui com o Compema sensibilizar a prefeitura para contratar um perito para realizar uma análise rigorosa da sangra da Chicoquias, no sentido de descobrir o que está acontecendo, o que está causando essas manchas periódicas que os moradores estão relatando, inclusive relatando para mim, no meu trabalho comunitário, inclusive relatando que tem mau cheiro também, frequente, eu acho que vai ser de grande importância. Enquanto isso, nós não temos essa possibilidade, de parte da UERGS, nós estamos conversando com os moradores, fazendo observações frequentes na sangra, nessa sangra e nas outras sangras de Itapes, e procurando também cumprir um papel de estar vigilantes com relação ao que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Após a reunião, o presidente do Compema, Francisco Moreira, justificou o adiamento para que desse tempo do município contratar um perito. O colegiado do Compema está muito preocupado com essa situação. Município, lógico, Ministério Público, Patrã, tem um monte de órgãos envolvidos, mas até agora não sabemos ainda certo que fenômeno é esse e se tem um agente causador. O que ficou decidido hoje na reunião é que o Compema encaminhará, oficiará o gabinete do prefeito para ver se há possibilidades do município contratar um perito para tratar somente desse caso. Porque a gente entende que somente assim a gente saberá a real, se existe um agente causador, se é um só, e identificá-lo. Nossa redação entrou em contato com o diretor da empresa autuada, que não quis se manifestar. Música Música Música